Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série com o Castelonso, com o Newcastle Hoje é dia de decisão, hoje é dia de resolver o futuro aqui rapaziada, do nosso treinador Ed Howey No último episódio, pra quem não assistiu, a gente recebeu uma proposta do Arsenal Pois é, mas aí eu tenho que contar uma parada pra vocês que vocês não vão acreditar, vocês vão me xingar até umas horas Porque é o seguinte, tá? No último episódio, ó a mensagem que chegou, vou mostrar tudo aqui pra vocês entenderem Pera só um pouquinho, antes de mais nada, deixa eu só dar o recadinho do nosso patrocinador pra vocês Presta atenção, mano! Fala aí rapaziada, presta atenção, você que é fifeiro, Orejudo Presta atenção que é o seguinte, tá? Você que tá maluco pra jogar o FIFA 23, não vi a hora de lançar logo pra poder jogar essa bagaça É o seguinte, mano, a parceira aqui do canal NZ7 Games, a NZ7 Games já está vendendo, já está na pré-venda do FIFA 23 Pra Playstation 4, Playstation 5, presta atenção nisso aqui, ó, que tá escrito aqui, ó Garanta o seu acesso antecipado um ou dois dias antes do lançamento pra pré-download Ou seja, quando der o dia do lançamento, dois dias antes, você já consegue o acesso antecipado Começa a baixar em mídia digital, tá? E, mano, o preço é melhor do mercado, dá uma olhada, mano, R$189 PS4, PS5, o mesmo valor Pra Xbox One, Xbox Series X, Series X, enfim, tudo quanto é Series que tiver aí, tudo quanto é tipo de Xbox Playstation, tá aí, FIFA 23 já está em pré-venda Não tem só FIFA 23 não, tá? Tem todos os jogos ali pra Playstation 5, Xbox, Playstation 4, o PES 2021 Que muita gente não tá achando, tá? E não tem mais no mercado pra vender A parceira aqui do canal tem E tá R$159,00 pra Playstation 4, pra você que quiser É só vir aqui e fazer a sua compra Tem pra FIFA 22, também ainda tem, ó Tem o PES 2021 também pra galera do Xbox Várias, vários jogos, ó Playstation 3, ainda tem aqui jogo pra Playstation 3 O COD, o GTA, enfim, rapaziada E, mano, o preço é o melhor do mercado, tá? Tudo aqui em conta mídia digital E é o seguinte, vem aqui, ó A hora que você for comprar, presta atenção, pé de rato Porque é o seguinte, eu tô te ajudando a achar o preço barato dos coisas Então você tem que me ajudar aqui Na hora de vir comprar, pra você ganhar um descontão Presta atenção, você vem aqui Clica em comprar, tá? E aí a gente vai ter um cupom de desconto Nessa partezinha aqui, você tá vendo? Pé ou orelha, ó, presta atenção, tá vendo? Escrita aqui, ó, cupom Aqui dentro, você vai vir e vai colocar meu nomezinho Nandulek É só colocar Nandulek, tudo junto E clicar em aplicar, que você vai tá ganhando um desconto Olha lá, já ganha o cupomzinho de desconto E, claro, não vou mentir pra vocês Vocês vão tá ajudando o canal A galera vai saber que foi por meio do canal Que você acessou a N17 Games Então, é o seguinte É só clicar no primeiro link da descrição No primeiro comentário fixado E acessar a N17 Games E garantir o seu FIFA 23, tá? PS5, PS4, Xbox Não esquece de colocar o cupom Porque é super importante Além de você ganhar o desconto Você vai tá ajudando o Nandão aqui também, fechou? E, cara, pode pagar aí no Pix, no cartão Doze vezes, boleto O jeito que você quiser pagar, você paga lá É só entrar em contato aí Não, entrar em contato Não, entrar no primeiro link da descrição E fazer a sua pré-venda Eu já garanti o meu FIFA 23 Já tô ansioso aqui pro lançamento, fechou? Então, corre Pra você pegar dois dias Mano, e é limitado, tá? É uma quantidade limitada Pra você tá pegando um ou dois dias antes do lançamento Já pra tá fazendo o seu pré-download Então, corre Garante logo que são poucas unidades, fechou? Primeiro link da descrição é isso Pode confiar, Nandão garante pra você A maioria da galera aí já conhece a N17 Games Há anos aqui Parceria com o canal Fechou? Tamo junto Bom, dado o recado Ó, vou mostrar pra vocês Essa aqui foi a mensagem que chegou No episódio passado A sua função no Leicester E a sua função no Arsenal E aí a gente ficou todo empolgado, né? Fiquei de pipi duro aqui Pensando no Arsenal, tá ligado? Pensando o que ia acontecer Se eu fosse pro Arsenal Falei, mano, o Arsenal tá querendo nós Tudo certo, tudo lindo A galera nos comentaram e tudo, Nandão A maioria, Nandão, vai pro Arsenal Eu falei, eu vou postar uma votação no Instagram Né? Pra ver se eu vou pra votação Se eu vou pro Arsenal Se eu fico no Newcastle Tô gostando demais de fazer no Newcastle Mas o Arsenal, querendo ou não É um patamar acima Não, vários patamares acima Então seria legal, né? Jogar na Champions League e tal Mas, é... Eu ia postar no Instagram E eu resolvi dar mais uma olhada Nas propostas E aí é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês Só que, ó Seguinte Se você não me segue no Instagram ArrobaBrasilanduex Segue lá que é sempre importante As votações e tudo lá Então é o seguinte, ó Beleza Tô feliz Falei, vou abrir a votação no Instagram E vou arrumar minhas malas E vamos pro Arsenal, né? Beleza Aí eu catei, rapaziada Presta atenção, Nandão Nandão Deu uma cabeçada Genial Aí eu vim aqui Carreira de treinador Vem aqui em oferta de tech Falei, vou dar uma olhada Na proposta do Arsenal, né? Vamos lá Vamos dar uma olhada Vou tirar foto pra postar no Instagram E aí Tá aí, ó Vocês perceberam já? Já conseguiram ver? Overhampton Elche Leicester E Arsenal O problema, rapaziada É que não é o Arsenal da Inglaterra Que mandou a proposta Mano Eu jurava que era o Arsenal da Inglaterra, mano Eu não vi que era o Arsenal Eu acho que é do Uruguaio, não é? Liga profissional do futebol Arsenal de Sarandi Sei lá Da onde que é Essa porcaria desse Arsenal Não é o Arsenal da Inglaterra, mano A gente se ferrou, rapaziada A gente tomou no loló bonito Fiquei todo feliz Achando que era o Arsenal Né? Ia fazer votação Mas não é o Arsenal Então tá aí Pra vocês verem É esse Arsenal aí, ó Eu não faço a mínima ideia Da onde é que é Se eu não me engano É do Uruguaio, não é? Arsenal do Paraguai Uruguai Sei lá Do Peru Do Chile Não sei da onde é que é Mas não é o Arsenal Então infelizmente A gente não tem proposta do Arsenal Então eu fico no Newcastle Volta o cão arrependido Não tem jeito, rapaziada Não vamos pro Arsenal De forma alguma Beleza? Podem ficar tranquilo Que não era o Arsenal Então é isso Vamos dar sequência A nossa vida aqui no Newcastle Infelizmente não era a proposta Do Arsenal Confesso pra vocês Que se fosse realmente Eu ia pensar muito bem E tava bem disposto A aceitar o desafio Mas não era, tá? Então vambora Vambora pro episódio de hoje Esqueça essa história de Arsenal Eu fico É o dia do fico, mano Eu fico no Newcastle, né? Vambora Ó, vai abrir a janela transferências hoje Temos o primeiro dia E aí já temos um jogo Contra o Tottenham Vigésima rodada da Premier E depois de uma semaninha, rapaziada A gente tem um jogo contra o Arsenal Aí sim, o Arsenal verdadeiro, né? Pela terceira fase da Fly Emirates Ou seja Emirates Quem ganhar passa E é na casa do Arsenal Ou seja, a chance não é ser eliminada aqui É bem gigante, tá? Aí logo depois tem Overhampton E depois tem o Arsenal de novo Mas aí já pelo campeonato inglês de novo Aí Nottingham Forest United E último dia da janela Ou seja, vamos ter uma janela De transferência São 30 dias ali Muito movimentado, mano Mas muito movimentado Com vários jogos gigantes E ainda as contratações Que nós temos que fazer Então Bora Não temos tempo a perder Tá aí A proposta do Arsenal Não é a que a gente esperava No último episódio também Eu mandei proposta É... Pro Gonçalo Guedes Do Valencia Tentando um empréstimo, né? Tentei o empréstimo do Isco Do Real Madrid Vamos aguardar Mas eu tava pensando bem, cara Ele já até caiu um ponto de Over Não sei se vai compensar Gastar toda essa grana No jogador de 29 anos Não, cara Eu acho que compensa Dar mais um tempinho Pro Paquetá ali mesmo E... Não sei É... Eu depois eu pensei bem Sobre o Isco Eu falei, mano Eu tenho medo dele ser igual O Juan Mata, tá ligado? O Juan Mata chegou Com a idade avançada E não rendeu Não com o Isco Esteja com idade avançada Mas tá com 28, hein? De novo Mas será que esse cara Quer jogar bola realmente? Né, mano? O cara vai sair do Real Madrid Chegar no Nil Será que ele vai ter aquele... Aquele sangue no Zói? Eu não sei Então, não sei Talvez não compense Eu tava olhando outras opções melhores E aí o Boateng A gente contratou Ele vai chegar, né? Eu já vou avançar Que ele vai chegar agora Inclusive E tem o Denaê Que a gente tá esperando o dinheiro Pra poder fechar Ó, a gente não tem o dinheiro Ainda vai virar o mês Agora, quem sabe Entra um dinheirinho no cofre E a gente consiga Vamos avançar aqui E vamos ver o que acontece Você vai recusar a transferência Do Arsenal? Sim, eu vou Infelizmente Não era o Arsenal Que a gente queria Ô, buscreta, viu? É pra lascar, rapaziada Eu todo, todo garotão Achando que o Arsenal queria nós Ih, rapaz, quem que é? Ah, é o Boateng Não é só contratou ele, né? Vai ser quem? Ó o homem chegando, rapaziada Ó o xerife Ah, o homem chega pra bicudar Canela de inimigo É isso mesmo, ó Esse aí ganhou tudo na carreira, hein, rapaziada Esse aí eu não tenho dúvida nenhuma Que vai dar o sangue aqui Lembrando que ele começou Na carreira No Manchester City, né? Na base do Manchester City Então Ele conhece muito bem Passou todo o processo de base Da No futebol inglês Então ele conhece muito bem a Premier League E é isso Tá aí Trocando aquela ideia Aquela resenha E é isso mesmo Galera Ah, e a rapaziada aqui Tem sempre gente nova no canal Me perguntando sobre a BMPs Como é que eu faço pra jogar igual o C? Atualizadinho Na descrição do vídeo Tem um link Tem um WhatsApp da BMPs Pra você tá comprando O patch aí, tá bom? Eles ensinam a instalar Tudo certinho Aí, o que é que o véi tá falando aí? Ó o O Al Saad lá, ó Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele Príncipe Príncipe não sei o que Nossa, a melhor esperança na temporada Ih, rapaz Ele não acredita mais em Champions League Eu acho que é isso É novas ambições É, ele não tá acreditando muito Na Champions League, não É, eu também acho que não vai dar, rapaziada Vou ser bem sincero com vocês Tudo vai depender desses próximos 30 dias de janela Ó, o Munhoz foi emprestado Saiu Tivemos a saída também do Char Foi vendido Não faz mais parte do Newcastle Saiu também o Gileste O terceiro goleiro E chegou o Boateng Gerão Boateng Chegou O homem chegou, rapaziada Capitão Só chegou um e saiu três, né? Então você vê que nós precisamos Dar uma olhada Contrato de jogadores acabando Os 11 melhores do mês Receita de dezembro Caiu um dinheirinho Negociações com o Gonçalo Guedes É... Oita, bixi Um monte de... Olha oito de negociação aqui Vamos lá Vamos lá Aqui a negociação Tá pegando fogo Deixa eu até trocar a minha câmera Já pra vocês verem o... O salário aí, né, mano? O dinheiro, né? A parte financiora Finançora Financeiro do time Vamos lá Primeiro temos a resposta do Gonçalo Guedes É... Ele não quer ser emprestado pro Newcastle O Valencia... Na verdade o Valencia não quis, né? O jogador tem uma função muito importante É o Valencia vai vender Pra que o Valencia vai emprestar um cara Que vale uma grana De 24 anos, né? 25 anos Não faz sentido pra eles, né? Então eles não vão emprestar realmente Foi um tiro na água O Isco Também não quis Ah, o Isco Ainda bem que você não... Caiu de novo o over do Isco, mano Foi pra 84 Caiu duas vezes em seguida Ainda bem que eu não... Isso aqui, ó Tem coisa que é melhor perder do que ganhar Na verdade Então... É isso E o Denaí a gente tá esperando Então... Primeiro eu preciso fechar com o Denaí Pra depois pensar É... O que fazer Juan Mata O que aconteceu com ele? Tá pedindo renovação Não vou renovar Pelo menos não por enquanto, tá? É... Ele vai... O contrato dele vai até... Ele tem sete meses de contrato com a gente Então eu vou deixar esses sete meses rolar Se ele for bem, bem Se ele for mal, mal Eu não... Acho que eu não vou renovar A não ser que ele comece a jogar muita bola daqui Nesses sete meses Aí eu renovo, entendeu? Mas no momento eu não vou renovar Juan Mata Me desculpa, mas... Você não apresentou nada Não conseguiu jogar dois jogos seguidos, mano Então não dá A parte física dele... Triste, né, rapaziada? A parte técnica a gente sabe que ele é bom E o Pope Esse goleiro é monstro Recebeu uma proposta do Everton De 13 milhões e 200 mil euros É muito pouco Eu não vendo O Pope pra mim vai ser Um dos maiores goleiros do futebol inglês 29 anos, né? Apareceu um pouco tarde aí Mas... É... Antes tarde do que nunca Então eu vou negar essa proposta Ué, ele também tá... Ah, ele tá pedindo renovação de contrato Deixa eu só negar A transferência do Everton aqui E aí deixa eu ver O que ele tá pedindo aqui O contrato ele vai até... É, ele tem seis meses de contrato Só sete meses Então vamos aceitar os termos Eu vou renovar, mano Vou renovar o contrato do Pope Eu nem sei o que ele pediu Deixa eu dar uma olhada antes também, né? É, ele tem cinco anos de contrato Pra mim, ótimo 2 milhões e 700 mil Por temporada Ótimo Ótimo Tá satisfeito Tudo certinho Tamo junto, Pope Ser o meu goleiro, irmão O goleiro do Pope É o camisa 1 desse time Não tem como Que esse cara cata incrível É... É isso Vamos dar aquela avançada Antes do jogo Contra o... Contra o Tottenham Nada mais Nada menos que o Tottenham Rapaziada Fora de casa ainda Aí é pra... Olha É pra sentar o sabugo mesmo Não tem jeito Olha lá Uau Mohamed Lá, 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 lá Olha lá Negócio só que o Danay está indo bem Mas acho que podemos fazer com que ele concorde Com o contrato Mais favor Não, não vou pedir pro Danay Eu já fechei o contrato Agora o... O príncipe saudita aí Quer que eu baixo? Vou baixar nada não, irmão Tá louco? Aqui não tem... Não tem esse negócio, não Ó Premier League Nossa Chega até uma coisa Quando eu vejo essa Ó O Ansufati foi pro Corinthians Que isso Ansufati Ansufati é louco mesmo É... Vamos lá Tottenham Tottenham e Newcastle Vamos Por enquanto as negociações Enquanto não chegar proposta Pra nenhum jogador nosso Eu não posso fazer Nenhuma outra contratação Essa é a realidade Só chegou proposta pro goleiro E o goleiro eu não vou vender Colocar nós aqui Pra jogar de... Segundo uniforme Tem algum uniforme? Tem esse uniforme com calção branco? Deixa eu ver se tem Ah... Não tem não, né? É... Não tem não Não, não tem não Vou ter que jogar tudo de azul mesmo Não tem problema Vambora Bora pro time Bora pra arrumação do time É... O Joel então não tá bem pro jogo Vamos de Willock O Willock toda vez tá entrando Entrando muito bem Diga-se de passagem Ah, é Tivemos a saída do Char, né? O que aconteceu com o Lascelles? Ah, tá machucado O Longo Staff também tá machucado Departamento Médio com duas... Dois jogadores Ah, tem o Boateng, ó Estreia do homem Já vou meter o Boateng aqui No centro da zaga O Dummett é canhoto, né, mano? Eu... Cara, eu não quero colocar o Boateng Pra jogar do lado direito Eu queria que ele fosse o centro da zaga Porém, hoje ele vai ter que jogar aqui Até a chegada do Denayê Porque o Dummett é canhoto Eu não vou colocar um canhoto Pra jogar aberto pelo lado direito Não faz sentido, né? Então vamos de Butchman E Dummett ali no meio O Dummett é experiente E o Boateng pela direita Mas lembrando que ele não vai ficar aqui Porque ali o zagueiro tem que correr mais Tá ligado? Os dos lados E ele não tem mais idade pra tá correndo, né? 33 anos Ele caiu com a camisa 2 É... Depois eu vejo o negócio de numeração da camisa, rapaziada Pode ser que mude, tá? Número 2 caiu com ele Mas eu acho que a gente pode mudar o número dele A 5 tá disponível, se não estiver enganado A 3... A 3 tá disponível, né? Ah, não, tá com o Dummett Mas enfim Numeração a gente vê Vamos estrear ali primeiro Aqui no ataque Sai fora Calum Wilson Cabeça de... Ih, rapaz Ia colocar o André Silva Mas um Calum Wilson não tá... Cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu fiz nos últimos jogos Que deu certo Inclusive contra o Chelsea Vou colocar o Ângelo Vou fazer um ataque sem centroavante Ângelo e o El Charal Esses dois livres ali Com liberdade pra correr Né? Sem centroavante Calum Wilson não dá, rapaziada Me desculpa Mas eu não consigo jogar com ele E o Trippier Eu vou tirar ele Infelizmente É... Ele não se adaptou muito bem Né? Ele é lateral, mano Eu tentei adiantar ele pra jogar com a meia direita Mas não funcionou E o Almiron quando entra Entra bem Então vamos de Almiron Paquetá e Centimax E o El Caray Né? O El Charay Então vamos embora pra cima Mas é uma pena que o André Silva Não vai jogar hoje Bora pro jogo Quando eu tô aterrando Vamos lá Os caras tem o Harry Cano Né? Tem o Harry Kane Tem o Sonaldo Tem o Pombo O time dos caras embaçados Deixa eu ver se o Pombo vai jogar Pombo vai jogar Titular Olha lá Sonaldo Harry Cano E olha o trio de ataque dos caras Né, mano? Aí é complicado Tropinha Vamos lá Bruno Guimarães Willock Não temos o Joel Então hoje Um cara importante Na marcação principalmente Mas Vamos lá Nosso time joga um futebol Pra frente Ofensivo Você tá ligado Mas Dá as medidas do possível também, né? Ó Já começa pra cima Já vem primeira bola Pro Pombo Pombo já não voou Já, já, já Largaram a bola ali Já não pegou Vamos lá Eu vou começar com o time Na meiuca aqui mesmo Os caras começaram a ofensiva Vou dar aquela esperada Sai jogando ali Olho no Boateng Estreando hoje Parece que já tá com a faixa de capitão, né mano? Foi sem querer essa faixa de capitão nele Mas É Vambora Depois nós arrumamos essas paradas aí Ó Ó Ó Ó Dois em cima do Paquetá Mas tem espaço O Willock joga bem Boa bola na Almiranha Vamos Almiranha Ó a bola passada Olha o Ângelo Bom passe Ela vai sobrar com o Paquetonho E aí o juiz deu falta Em chifrudo É pênalti É uma juíza Desculpa, juíza Desculpa, minha querida Mas 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 eu não achei falta de ninguém, não Não achei falta, não O Paquetá chutou a bola Se fosse igual Ó o Paquetá Que sorriso emarelo dele Ah Vambora Vambora Tá só começando essa peleja O Sonaldo Vem o Sonaldo de frente Essa bola Harry Cano Primeira bola, mano Goleirão Goleirão já foi como Daquele jeitão já, hein Foi bem o goleiro Ó, eu quero que vocês dê uma nota de 0 a 10 Para a estreia do Boateng Tá, rapaziada Eu vou tentar mostrar todos os lances dele Primeiro jogo do jogador Eu sempre faço isso, né Pra vocês terem uma noção Como é que foi a estreia Bora, Angelinho Angelinho vem com ela por dentro Bom passe no meio Para o Willock Na perna direita É, demorou um pouquinho, né Ele demorou a ajeitar a bola Eu apertei para ele ajeitar a bola E já chutar Mas ele demorou Mano, o Dammett é bom zagueiro Viu, rapaziada Bom zagueiro, Dammett Melhor que o Charo, eu acho Ó, Angelinho Angelinho tá com ela de 3D Do Paquetonho Paquetonho, Almiranha Não Ele queria colocar no centimax Que tava Tava invadindo a área ali Mas não deu Bora Ai, ai, ai Lá vem o Pome, diabado Ainda bem que ele tocou pra trás Almiranha Ajudando a marcação Tá bem o Almiranha Tem entrado bem nos últimos jogos Essa bola, Paquetonho Mano, é muita pressão no meio de campo Pelo meio não dá, rapaziada Tentando jogar pelo meio Mas não dá Vai ter que ser pelas pontas Ali com o Almirão Almiranha E o nosso querido Santi Maquisiminho Peraí Boa Pra frente Ai, ai, ai Sai de errada Genial da nossa zaga Ah Ó, o pé E dá na água, rapaz Que cagada Que que foi Que foi a cagada ali Ah, mano Que mancada, rapaziada E deu o passe Pegou no calcanhado Ai, não dá, né Aí é besteira Foi o Dammett que errou Não foi? Foi o Dammett Só foi elogiar o Dammett Ele chutou no pé do Boateng É brincadeira Uma mula dessa Perdei pra ele tocar lá na frente Ó, ó Não é nada Era pra ele tocar de primeira Quando o jogador não tem um over tão bom Ele domina pra tocar Ele nunca toca de primeira Foi o que aconteceu com o Dammett Em vez dele já sair tocando Não, ele quis dominar pra tocar E a hora que ele dominou O Boateng entrou na frente dele 1x0 pros caras Harry Can Não teve Agora eu vou ter que ir pra cima Agora eu vou ter que adiantar o time Ao Boateng É, Boateng Aí não passa Boa bola do Boateng Tá vendo? O jogador diferenciado Toca de primeira O Dammett não dá um passo desse Nunca na vida Mas É isso Tomar no zóio Pro Tottenham mesmo Não tem jeito Vai embora Tem o segundo tempo ainda Eu empatei contra o Chelsea Lembra? Consegui Ai, ai, ai Bola na correria Harry Can Bruno Vamos alguém Os caras não vêm na bola, cara Meu Deus do céu Tomou uma taca do Harry Can Pelo amor das minhas crianças Dá uma olhada Olha isso aí, rapaziada Ó Ó o Bruno Guimarães E o Butch, mano Não foram na bola Eu apertei Deu um bug de cursor, né E o Richardson jogando muito Que passa do Reguilon, mano Foi o Reguilon, que absurdo Jimmy Neutron Dá uma olhada Ele caído, levantou E os caras ninguém pegou na bola Ai, não dá, não Harry Can Tá botando em nós Com areia e caco de vidro Jesus Bom passe Essa bola do Paquetá Ajeitou pra bater pro gol Boa, Paquetonho Chamando a responsa, Paquetonho Sai dali atrás Ali tocando bola Guimarães e E o Willock Aí o Ângelo tá jogando bem, cara O Ângelo tá Cada jogo que ele entra Ele tá sendo mais importante Hoje ele tá participando Muito do meio de campo Da armação Né, ele não faz o centroavante Então Tá dando bom ali Mas o problema foi Tomar os dois gols de bobeira Cruzamento do Paquetonho Bola vai ficar viva Almiranha Vamos Almiranha Limpou bonito Perna esquerda Tá tentando bater mais de fora Mas é muito difícil Fazer gol de fora da área, rapaziada Tem que pegar muito bem na bola, mano Os goleiros são bons demais Na Premier League Vamos Almiranha Foi pra cima Tentando passei Por esse passou Boa Almiranha Tá com Almiranha ainda Isso é monstro Bora o Willock Tá com ela Ó o passe no Almiranha Passou Deu Almiranha Acreditou que essa bola passou Lá vem o Harry Kane Ó o contra-ataque dos caras, mano Sonaldo Harry Kane E Pombinho Aí lascou, hein E tome bola no Harry Kane E tome bola no Harry Kane Ah, Harry Kane Vai ficar num cano, rapaz E tome bola errada do Pope Sai de errada, vem Essa senhora Essa zaga tá horrorosa Mesmo com o Boateng Olha o Boa Última Bora, Paquetonho Tenta lançar um contra- Vai acabar o jogo aí Acabou Mano Faltou muito, muito, muito Ó, a gente deu quatro finalizações Não foi ruim O problema foi tomar os dois gols De bobeira da nossa zaga, né Mano Eu preciso muito de um lateral direito Um lateral direito eu tenho Um lateral esquerdo Pra gente começar a jogar num 4x3, tá ligado É, mas não tá dando, mano Não tem grana Vambora pro segundo tempo Santimax Isolado Não participou do jogo Vou tentar fazer ele participar um pouco mais Ele e o El Charay Não encostaram na bola Só o Paquetá e o Ângelo E o Almiron Que funcionaram nesse primeiro tempo Vamos lá Nem o Willock jogou bem hoje O Willock é a primeira partida ruim dele Então 2x0 no placar Ah Temos 45 minutos E um sonho Né, um sonho Um sonho pra conquistar Um empate Bora O El Charay hoje tá mal, mano Primeiro jogo que eu tô vendo o El Charay Eu ia falar ainda no começo do jogo Falei até hoje Eu não vi um jogo ruim do El Charay Mas parece que é hoje Porque eu Bom, mas daqui a pouco também De repente ele pega uma bola e marca um gol O homem é assim O homem é decisivo O Richardson jogando muito, hein O Richardson jogando muito Olha o truque de ataque dos malucos O Harry Cano Boateng perdeu pro Richardson Meu Deus Tinha que segurar a respiração aqui, mano Aí é grave, tropa Olha isso Olha o Harry Cano organizando O Boateng Uma estreia Lamentável do Boateng Até o momento, tá O Santimax Intentando Sonaldo tá na marcação Sonaldo voltou pra marcar o Santimax Bora O Willock O Willock tentou Não foi Tá todo mundo parado Olha como o Arsenal marca Ele se marca um paradão, mano Boa bola Boa jogada Lindo passe do El Charay Pro Santimax O cruzamento Dominando o peito Tinha um infeliz ali Marcando o Bruno Guimarães Chegando na área Ele tá sem ser travante, né Até pensei em colocar o Calum Wilson Mas pra que também? Pra que, né Ó o Santimax O Santimax Conseguiu fazer jogada Com o El Charay, mano Ó Ai, calica No homem, no homem Bora Paquetonho E eles retrancaram agora, hein Vem cruzamento Não tem ninguém bom de cabeça no time Bruno Guimarães Essa bola do Almiranha Joga a bola no Bruno Guimarães Chegou linha de fundo É escanteio? A bola saiu É O trem tá mais feio que Que briga de louco E olha o Harry Cano Sozinho no meio Da zaga Perdeu o gol Era pra ter sido O hat-trick do homem Era pra ter sido O hat-trick Mas ele teve piedade ali Olha que passe do Bissumar Acho que foi o Bissumar Que deu o passe Ó Meu Deus O Pope é muito bom goleiro Muito bom Eu confesso pra vocês Que eu não conheci Eu já tinha visto o Pope jogar Mas eu não sabia Que ele era tão bom assim não Depois eu fui pesquisar mais E vi que ele era Uma das maiores promessas, né Só que ele já tá com 29 anos Pra goleiro ainda é novo, né Rapaziada Mas assim Muito bom goleiro, mano O Pope Bora Tabelinha No contra-ataque Bora, Willock Willock tentando acelerar Essa bola no Ângelo Tá sozinho O Ângelo tem que segurar Segurou Chegou Vai o Charaway Pra cima É o Charaway Fez a finta Aí o passe O Willock Não passou essa mula Era pra ele ter passado, né, mano Pra continuar a jogada, né Não continuou Frente tá feio, rapaziada Eu vou A gente já perdeu esse jogo Não tem muito o que fazer Vou descansar o Maximan Vou colocar o Freezer É Colocar o Juan Mata Pra ver O Paquetá sumiu no segundo tempo Tá O coisa que não Vou tirar o El Charaway também Já descansar ele E vou Colocar o Calum Wilson E aí eu Volto ali do centroavante E o Ângelo faz a função Do El Charaway Não dá mais, rapaziada Esse jogo aqui É descansar os caras Pro próximo Realmente 30 feio, viu 30 feio Time horroroso Acabou, rapaziada 2x0 Fora o Apavuro Fora o Baile E fora os gols Que perdeu o Recano Não deu Felizmente Não deu certo Não deu rock Tomamos Uma sacola Do Do Dos meninos Do Tottenham É Pagou é feio Temos Sete dias Seis dias de descanso E agora é o Arsenal O Arsenal de Gabriel Jesus De Pepe De uma galera boa Que são ligeiros Rotação de time Vamos ver o que o nosso querido Preparador ali está falando Sei que a próxima partida É uma das mais fáceis Mas precisamos pensar Sobre fazer a rotação É porque Você vê que o O Santimax O El Charal Esse cara já está cansando Muitos jogos seguidos Boas notícias O Lacelles voltou Ainda bem Negociações com o Dubravica O Chelsea quer o Dubravica O problema é que eu não tenho Outro goleiro reserva Eu teria que contratar Daí Aí seria mais um pepino Mas dependendo do valor O Chelsea quer 6.600.000 euros Está oferecendo na verdade A taxa é 8.700 O problema é que eu teria que buscar Um goleiro reserva Deixa eu ver se eu tenho Algum na nossa lista aqui Que vocês me passaram É, a gente tem 3 jogadores Muito caros, né O Navas, o Kipa E o Neto do Barcelona Deixa eu dar uma olhada Como é que está o Navas Quanto está custando Ó É, só que eu teria que gastar mais É, por mais Ah, mano Mas aí compensa, hein O Navas chega pra brigar Por titularidade Não chega não? Eu vou deixar pra vocês comentarem aí Deixa eu ver o Kipa O Kipa já é mais caro É, o Kipa O Kipa é grana, hein O Kipa é bala Não deu certo no Chelsea Mas é um goleiraço E o Neto do Barcelona É, eu teria que gastar mais Então no momento Não faria muito sentido Agora Se eu tivesse que investir Eu investiria no Navas Pra mim o Navas é Não tenho o que reclamar Do Navas, mano É E eu não posso pedir Mais do que 8 milhões e 700 E o salário do Navas Seria mais alto também Então assim Eu vou No momento eu vou negar Tá, rapaziada Eu vou negar Porque não faz sentido Eu vou arrumar pra cabeça Se eu Trocar goleiro Nesse momento Mas ninguém Tem Tem nenhuma propostinha Eu preciso vender alguém, mano O O O O Romato tá na lista? Tá Preciso vender alguém, mano Preciso vender alguém Vamos ver se chega Proposta aí Porque Negócio tá tenso Negócio tá feio Negócio Não tá bacana Não tá legal Então vamos lá Pra cima do Arsenal Falando nisso Vambora, deixa eu montar o time Olha o time dos caras, mano Ah, cadê o Saka? Tá no banco Olha o Pepe, acho que tá indo embora de volta pra França, né Vamos lá, deixa eu colocar o André Silva ali Ah, o André Silva tá bem pro jogo hoje O Lacelles também, tá aqui, enfim E aí temos o Boateng hoje podendo jogar E sim na posição dela, a estreia dele foi horrorosa Na minha opinião, dou um 3 de nota pra ele Mas ali como meio ele vai Ele vai render, é que o conjunto da zaga é uma bosta, né Então não dá pra cobrar muito Ah, o Paquetá não tá legal O Juan Mata automaticamente assume Tá na hora, né, Juan Mata? De mostrar o foot Cadê o Almironha? Almironha e o time completo ali só não O nosso querido Paquetonho Partiu, pra cima do time do Gabriel Jazz Vamos lá, rapaziada Lembrando que isso aqui é só mata Nem mata mata, é só mata E só mata, não tem jeito Quem perder, perdeu, tá fora Vai pra casa e não reclama, entendeu E quem ganhou, passa pra próxima fase É simplesmente isso que acontece na Fly Emirates Se a gente elimina o Arsenal Hum, nós fica grande, hein Nós fica giant pra próxima fase O Arsenal começa o ofensivo, é na casa deles São o mandante do jogo E a gente vai tentar desafiar o gigante Então vambora Bora pra cima Bora, quase que eu desarmo essa bola Bola perigosa, o Arsenal é muito ligeiro Vem o Pepe, boa Na hora quem? Butchman Butchman é bom, rapaz É o homem butina Bora, Bruno Guimarães Tentou o passe, não deu E tem que cuidar Mano, o time do Arsenal Ai, ai, ai É muito rápido Muito rápido Vê o Pepe Pra defesa do goleiro Olha o Gabriel Jazz O que que aconteceu? Perdeu o gol o Gabriel Jazz Tá impedido O Pepe é muito rápido Olha o Pope Nossa, mas salvou também ali o Lacelles O Lacelles salvou ali no rebote Vamos lá, o Arsenal começa o ofensivo Ah, tô tomando sufoco do Arsenal já Nossa, não tô conseguindo se jogar Mano, com esses três zagueiros aí Olha o lançamento nas costas do Lacelles Gabriel Jazz Gabriel Jazz Lacelles Foi bem o Lacelles agora Minha zaga funcionou um pouquinho agora Vambora Cruzamento Chaca Eu vou ter que colocar o time ofensivo Pra poder Juntar mais Agrupar mais os caras Pra conseguir sair jogando essa bola Ó, toma Boa bola Santinho Maxman Tá na marcação Bola viva lá Dei Mas não dá, velho Meu Deus Eu preciso Urgente contratar, mano Preciso fechar com o Denay 11 minutos de jogo Jasp Nosso time é muito frágil A gente fez alguns bons jogos ali Mas A gente fez mais do que dava com esse elenco Olha que bobeira, mano Joelito ali Moscou, hein Ó Nossa senhora Que coisa horrorosa Essa marcação Essa zaga Não tá funcionando Eu vou ter que voltar pro 4-4-2 Algo assim Porque Os três zagueiros ali Tão mais um atrapalhando o outro Do que ajudando É o Charaui Ó o Juan Mata Passa do Almiranha Almiranha Segurou Era ali pro André Silva Tá voltando hoje Vambora 1x0 já Perfeito Uma crise danada Uma sequência horrorosa Do Newcastle Segurou o El Charaui Passa no Maximan Não deu Vamos, vamos, vamos Boa, moleque Desarmou ele mesmo Vai, tem que passar alguém Tem que passar o El Charaui Lá na ponta tem o André Silva Ai, eu tentei virar esse jogo Virei mal Fazer que o El Charaui desarma Ai, velho Essa zaga nossa Tá triste Nós até cria Nós até tenta Mas A zaga não funciona Não ajuda Bola no Juan Mata Bora, Juan Mata Bom passe É o Charaui Não conseguiu Tava muito bem marcado O André Silva Bora que é nossa Isso Guimarães Ué Guimarães não foi, mano A dupla nossa de volante Não tá conseguindo jogar também, mano O Guimarães e o Joel Então Cheguei por conta da zaga também, né Eles estão tendo que se sacrificar muito Pra ajudar essa zaga horrorosa Ó o Juan Mata Deu uma boa bola agora Ai Escapou um pouquinho do El Charaui Conseguiu a bola Almiranha Segurou André Silva Segurou Almiranha Perna esquerda Vamos Almiranha Virando titular em Almiranha Virou titular É isso, Almiranha Tá, é o gol dele Não tem jeito Camisa 24 Número bacana Número bonito da Almiranha É isso Batamos Deixou a gente Mano, viu André Silva A diferença de você ter um Um atacante Um centroavante ali Pivorzão Não é pivorzão Ele não é, né Mas assim Que sabe fazer pelo menos o pivor A gente tem um camisa 9 Olha lá O pivor que ele fez Perfect E que bola do Maximã Virando Almiranha Toma Receba Ó No R2 Batiu no R2 colocado Sem chance pro goleiro Vambora Se eles tem o O PP que tá jogando muito Mas tem o Almiranha Ah, o Almiranha merece Titularidade nesse time O Trippier nunca ia chegar Pra fazer um gol desse Mais nunca na vida Então é isso 1x1 Dá aquela aliviada agora Na No peso das costas do jumento Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos Lá vem Mais um teste de cardíaco Aí com essa zaga E vem o Gag... Ó, sozinho Mano Não adianta Não adianta Essa zaga aí Olha isso Lacelles Perdidinho Boateng Deu muito espaço Faz assim Dois jogos até agora O Boateng Esse aqui ainda não completou Mas até agora Até o momento É que... Trio de pateta Na zaga ali até agora Pô, o maluco Quase meteu o Gabriel Martins Ele meteu uma meia lua No... No Maximan André Silva Fez o pivor perfeito Essa bola aqui Não tava conseguindo fazer No outro jogo Vamos Cortou Bonito o Guimarães Isso, moleque Conseguiu botar a bola no chão Conseguiu armar o jogo Ah, e o momento nosso É bom no jogo, hein O problema é que os contra-ataques É um Deus nos acuda Ó Ó Ó Vamos Boa, moleque Conseguiu o Guimarães Guimarães ajudou Começa a aparecer no jogo o Guimarães, hein Se ele começa a aparecer Consegue jogar e fica bom Ai, ai, ai Lá vem Vem bola Bora, Butchman Butchman Esse cara é bom Ah, vai tomar no seu rabo, Juiz Falta é minha... É minha... Minha dozona Ah, mano Não foi falta não Tirei na bola, velho Ainda canetei ainda no desarme Ah, daqui é quase gol O Degard Quer ver? Vem O Degard Que a bola... Ah, ainda bem que ele é burrinho A bola voltou com o Pepe Bora, Maximã Acelera, meu filho Vai acabar o primeiro tempo já Veio o Arsenal Eles não cruzam, mano Eles tocam de pé a pé De novo o Butchman Ganhou do... Do... Do Pepe Agora deu uma acertadinha na marcação O Butchman, hein Uma acertadinha legal Grande zagueiro o Butchman, mano Assim, mano Os nomes não são ruins, né O estilo que não tá ajudando ali Bora pro segundo tempo Um a um Tá gostosinho Vou tirar o Joeliton Que o Joeliton... Eu não vi ele jogar até agora Colocar o Willock Tentar colocar o Willock Pra... Pra jogar Você tá ligado Toda vez que ele tá entrando Tá entrando, regaçando Então só o jogo passado Que não foi bom Mas vambora Quem sabe o homem hoje Forte, jogar bem E ajude mais o Bruno Guimarães Que tá sobrecarregado ali hoje O El Charal Tá sendo marcado por dois, mano Vixe, a bola não saiu O Butchman saiu bem demais, hein O Butchman começou a ganhar todas ali Pra cima do... Do Pepe Bora El Charal Essa bola no Maximan Ficou curtinho Curtinho A bola El Charal E colocou no Maximan Pra correr A jogada é boa Vamos, Maximan Hum... Passe A bola tá viva ainda Tá com o El Charal E limpou a perna direita Meu Deus Ai, ai, ai Ed Raul E vai a loucura no banco Boa chance Ó o Maximan, ó Tabelinha Tentei passar essa bola Passa no André Silva também Era golaço, hein Porra, onde passou? Mano, tudo igual É um jogo aberto Qualquer um pode passar Pra próxima fase, leg Boateng foi bem nessa Bruno Guimarães e Maximan Segurou Ih, rapaz Debrá no meio de dois Agora o Boateng foi pro ataque E agora até voltar Calma Essa bola na entrada Boa, Boateng Agora se recuperou bem Ai, esse é o Boateng Que nós contratou Bora, Maximan Agora dominada Opa Pegada dura no Paqueton Paqueton não No Romata O Paqueton não tá jogando Ó E agora Romata Foi bem Romata Organizando esse time Ó o Miranha Hum, ó o Miranha A bola não passou Ó a bola em cima Dominou de frente Bateu Tentei colocar no contrapé Do goleiro Essa bola saiu toda errada Mas mano No segundo tempo O Arsenal não vê a cor da bola Só dá nóis Ó Ajeitei Falei Vou colocar lá no pé da trave Nananina não Não foi dessa vez Boateng ganhou mais uma Nossa zaga começou a melhorar muito No segundo tempo Vem O Romata Que passe do Rom Ele é esse É isso aí mesmo O Romata Vem bola no Miranha Tentou a jogada individual Tentei fazer igual eu fiz no primeiro gol Não funcionou Tá cansado também já o Miranha Bora lá Seles Ganhou toda Nossa zaga Não tá perdendo uma Agora não vou elogiar Ó que passe Vai Isso Hum Maximan tava entrando Mano Maximan tava entrando Essa bola no meio Boateng Foi bem demais agora Ó Ó que jogada que escapou agora Maximan Ah Maximan Maximan não tá bem no jogo né Tá faltando ele acertar aquele dibrezinho último ali Pra sair cara a cara Pra finalizar É o Xaraui De três dedos Que bolão O goleiro Rapaz Só dá nóis Tropa Tá Ih Bora o Willock Lançamento do Willock Que bolão É o Xaraui Romata É o véio É o véio Eu falei que o véio é bom Não vou mandar você embora não Romata Você é bom Tá aí o véio Rapaziada O homem tá se arrastando em campo Mas o homem é bom Não tem jeito Dominou E marcou a virada Pra cima do Dos vermelhinhos Aí Chupa Vambora Vamos que é nóis Sai de errada do Arsenal Bolão do Willock Ó que bola do Willock O Juan mata Nossa mano Que qualidade de chute E é com a perna direita Ele não é bom com a perna direita né Ele é canhoto Mas ó que passe do Willock Juan Matinha É o nome dele Dominou no alto Bateu Ele ainda bateu no ângulo É o gol do homem É o calvo É a tropa do calvo Primeiro gol do homem Com a camisa do Newcastle Parece que ele vai engrenar Será Será que dá pra acreditar Ele pediu renovação de contrato Acho que é só pra renovar o contrato Que ele tá querendo Ele tá tentando me iludir Ele tá tentando me deixar Me deixar todo bobo Pelo futebol dele aqui Pra não renovar Mas calma aqui Pra enganar o Nandão Eita Dois jogadores Trombaram no Maximan Vamos Lançou o Charau Ai Não deu Que o Charau Tava muito Na frente Ih Ué Aconteceu Lesão Ih rapaz Amarelo pro Xhaka Xhaka pegou Pegando Foi o Juan Mata Juan Mata Começa Saiu Foi barato Amarelinho mesmo Palagamando Você Tobó Bora rapaziada Boateng Agora o nosso time Começa a jogar bola Papai Não tem como A zaga encaixou O trem Começa a funcionar Maximan Segurou Vai passar Ó Bola Juan Mata Na perna esquerda Juan Mata Esse é o Juan Mata Que nós precisávamos A bola Muito forte Gabriel Magalhães Virou centroavante Eles vêm com tudo Pro ataque Agora E agora Ai 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 Martinelli Lacelles Conseguiu Eu vou recuar o time Agora eu vou retrancar Faltam poucos minutos Eu preciso Eu preciso Eu preciso Mexi Maximan Acabou Nossa Tá todo mundo cansado Mano Eu vou tirar o O El Charal E colocar o Ângelo Pra descansar Né Porque Preciso de marcação Ali agora Ah Será que eu coloco o Hit No lugar do Maximan Pra ajudar na marcação Tem o Paqueta O Paqueta tá mal Né Poderia colocar o Tripier Também Cara Eu vou perder A criação Mas assim Eu vou arriscar Eu vou colocar o Hit Ali Aí eu coloco ele Como um lateral Agora eu vou mesmo Fazer o que dá Pra mim fazer E vou tirar o Almirão O Almirão também cansou Almirão Ah Calma ai Vai de lateral Lateral Aí E aí eu coloco o Tripier Mano Bora Vou jogar ali Agora sim Agora vocês vão ver Retranca Moleque Não tem como E aí eu deixo o Ângelo E o André Silva Na frente Não tem mais ninguém De velocidade Né E dá pra colocar o Shelvin No lugar do Guimarães É isso que eu vou fazer Não Na verdade eu vou tirar o Juan Mata Que cansou Jogou muita bola Hoje Até que enfim E aí eu jogo com 3,5 de ligação Ali ó Aí dá uma descansada No Guimarães também Descansada é o caramba Tem que marcar Mudei o time inteiro Retranquei Foi tudo Fiz Foi um muro ali Vamos ver se o Ars Não vai conseguir passar Né Que agora O modo retranca do Nandão Que nem eu conhecia Mas aqui na Inglaterra Eu sou obrigada A ser retranqueiro Não tem jeito Ó que bola Ah O contra-ataque era legal Pro Willock E vem E vem Tem um monte de gente na frente Agora não pode Tomar gol não Pelo amor de Deus Porque se nós tomamos um gol Agora nós vamos para os penaltis Entendeu E se for para os penaltis Não é legal né Tome lançamento Bola lá na frente Boa Boateng organizando A zaga agora Ih rapaz O Shelby Entrou errando um passe Perigosíssimo ali Bora Shelby Bora no hit É experiente Falta O juiz deu 3 minutos de acréscimo E acabou Eliminamos O gigante Derrubamos Os abestado É isso Aí Arsson Vocês não quisem contratar eu mesmo Não eram vocês que queriam me contratar Aí ó Parece que o jogo virou Não é mesmo Um dia você está por baixo Outro dia você está por baixo De novo Outro dia você está mais ou menos em cima É isso que acontece Olha lá 5 finalizações para cada lado De virada A gente conseguiu com o Ramata E quem que fez o outro gol? O que que fez o outro gol mesmo Que eu não lembro? Foi o Rapaz Eu não lembro Quem foi o gol Agora lascou Rapaziada Vamos ver aqui Que eu não lembro Quem que fez os gols Gols marcados Ahn Cadê? Ah rapaz Eu esqueci Quem é que fez o gol Ah tanto faz também Nem lembro O Ramata Foi o El Charal aí Ah não foi o Almirão Almiranha Almiranha fez um gol E o Ramata fez o outro É isso Bom Vou ficando por aqui Episódiozinho longo hoje Rapaz Passa Ah mano Também não tem um dia de folga também né Pô bicho Passamos do ar Se não vamos pegar o United Rapaziada Aí ferrou mesmo É para sentar na cabeça Não tem jeito Fazer o que? Vamos para cima Passou do Arsenal E o United Numa crise Se bem que o United Aqui está voando Está líder do Brasileirão Líder da Premier Lisk Então o trem está feio Tamo junto Até o próximo episódio Comemora galerinha Comemora que não é passou Vamos brigar pelo título É nóis